Vamos pressionar o botão para ver se ele vai ligar. Ligou, tá? E agora vamos ver se vai dar, deu, imagem na tela. Pode um negócio desse? Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior. Vou deixar o link aí na descrição. Essa aqui é a parte 3, tá? Onde a gente está analisando essa placa-mãe aqui, que não liga e não acende nenhum LED. A gente já fez aí algumas tentativas, né? Já fizemos alguns testes. Mesmo assim ainda não deu certo. Na última parte eu avisei que eu ia regravar a BIOS, né? Só que pessoal, antes de regravar a BIOS, eu descobri algumas coisinhas aqui, tá? O que acontece? Eu descobri que às vezes aqui dá os 5 volts e às vezes não. E a mesma coisa para os 3 volts, tá? Aqui, ó, nesse pino aqui, eu tenho os 19 volts. Na grande maioria das vezes tem os 19 volts, tá? Porém, às vezes aqui ela aparece e às vezes não. Então, o que foi que eu descobri? Olha só. Se eu colocar aqui, eu não sei se está pegando na filmagem. Deixa eu ver. Ah, está pegando aí. Ótimo. Então, se eu colocar... Dá até para empurrar um pouquinho mais para cá, né? Se eu colocar aqui, ó, a minha ponta vermelha nessa PL e eu mexer aqui no conector, ó. Olha só o que está acontecendo, pessoal. Os 19 volts estão vindo para cá. Está passando direto para essa PL. Estão vendo? Olha só que coisa mais estranha. Tá? Então, eu acho que a gente já tem um problema realmente nessa solda aqui. Tá? Mas eu já consegui colocar ele para rodar, para poder ficar a voltagem correta. E mesmo assim, ele não ligou. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos sim um problema novinho, tá? Nos 19 volts. Eu achava que não, mas temos sim, tá? E uma outra coisa, um outro teste que eu fiz aqui foi o seguinte. Que foi, na verdade, através desse teste aqui que eu comecei a descobrir esse defeito. Tá? Eu comecei a perceber que tinha algo errado nos 19 volts. Vocês vão ver aí que, além daquelas PLs comuns, a gente também tem essas PLs. Deixa eu achar uma aqui. Cadê a PL? Meu Deus! Aqui, ó. Nós temos essas PLs menores aqui. Parece mais um resistor. Geralmente, essas PLs, todas elas, chegam a 19 volts. Ok? Então, tá aí. Vou deixar o multímetro aqui. Tá pegando aí. E aqui, ó. Se eu encostar aqui, vocês vão ver que vai ter 19 volts. Tá? E o que estava acontecendo? Tem essa aqui também, ó. 19 volts. Geralmente, elas passam 19 volts. Tá bom, pessoal? Elas estão sempre alimentando algum circuito. Mas o que estava acontecendo, que eu descobri, foi que quando eu colocava aqui, estava dando 1 volt só. E aí que eu fui olhar no esquema elétrico, para saber se realmente confirmou que aqui tinha que estar chegando 19 volts e tudo mais. E aí que eu descobri que nós temos um problema aqui também nesse conector. Por que eu falo que nós temos um problema? Porque mesmo quando aparece os 19 volts, a gente recebe os 5 volts na placa e os 3 volts. Deixa eu ver se agora ele vai dar certo de ter os 3 volts aqui, ó. Agora aqui eu tenho 5 volts, ó. Então depende muito da posição. Tá vendo? Olha, eu tenho os 3 volts. Mesmo assim, eu pressiono o botão e a placa ela não liga. Então aqui eu estou só mostrando que a gente tem um primeiro problema. Eu vou reparar esse conector aqui, porque depende da forma que a gente mexe. Eu acho que eu até tenho um conector desse, eu posso até olhar. Vou dar uma olhada para ver, vou retirar ele aqui. A gente vai ver como é que ele está, né? Primeiramente. E aí depois a gente vai dar a sequência. Porque de nada adianta a gente dar a sequência na placa e a placa está com esses defeitinhos, né? De repente a gente até descobre o defeito, o problema. Mas aí na hora que a gente vai testar, deu uma falha ali e a gente nem percebeu e acha que não funcionou. Ok? Vocês lembram que eu tinha falado também que os 5 volts... Ó, já sumiu. Tá vendo? Ó. Ele está oscilando, pessoal. Vocês lembram que eu tinha falado também que no teste de continuidade, aqui, ó. Eu não tinha um valor quando eu colocava aqui nos 5 volts, tá vendo? Que ele começa e some, o outro fica. Eu já fiz uma análise, tá? Assim, não fiz uma análise aprofundada, mas eu já fiz uma análise nos 5 volts, tá? Para poder ver se ele está alimentando todo o circuito 5 volts. Eu estou suspeitando que ele pode estar em aberto, tá? Em algum setor. Porém, eu ainda não sei aonde, ok? Então, é isso também que a gente vai fazer. A gente pode regravar a BIOS também, né? Para garantir. Mas a luz, a luz que são os LEDs da placa, elas ligam com os 5 volts, tá? Se tem 5 volts, o LED deveria acender. Independente, né? Independente, ele deveria estar acendendo. Mas, bom, vamos lá. Vamos por partes, então. O que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é reparar esse conector. Que não está 100%, né? Se não está 100%, não tem como a gente continuar. E olha só que ele já foi, né? Já foi mexido. Como que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui o meu estação. Eu acho que eu vou usar a minha estação de ar quente, pessoal. Eu ia usar a estação de solda, mas não tem necessidade. Aqui eu vou usar a minha estação de ar quente. Vou passar um pouco de fluxo. Peraí que está bem bagunçado aqui. Caiu coisa no chão. Vou só passar um pouco de fluxo aqui. E eu já vou conseguir retirar esse conector. Para a gente dar uma olhada nele também. Ver também se, de repente, ele está com algum problema. Ok? Como que eu vou fazer aqui? Como eu quero filmar e mostrar isso, vou só fazer uma adaptação aqui. Isso que eu chamo de adaptação rápida. Porque eu quero só levantar a placa. Assim, ó. Só para eu poder ter acesso aqui. Não sei se vai funcionar, hein? Ó. Vou bater aqui. Nós vamos retirar esse DC Jack. Já está saindo. Já está praticamente solto, pessoal. Só do outro lado que não está ainda. Saiu. Ó. Está aí. Tá aí. Tá aí. Então, está aqui o DC Jack. É. Aparentemente, ele não está ruim. Quer ver? Eu vou pegar meu ferro de sol. Vou ligar ele aqui. Aparentemente, o DC Jack está bom. Tá aí. Vou tirar a placa aqui agora, por enquanto. Colocaram uma bela de uma bolinha de sol, hein? Bem generosa. Eu esqueço que o DC Jack está quente. Estou querendo segurar ele com a mão. Ó. Não. Ele estava quebrado, pessoal. Ele estava quebrado mesmo. Vou fazer o seguinte. Vou ver se eu tenho um outro ali. Tá? E aí, eu volto. Para a gente poder recolocar o DC Jack. Ok? Bom, pessoal. Voltando aqui. Vamos fazer a troca desse DC Jack. Consegui um outro. Tá? Ali. É de uma placa sucata. Já fiz a retirada. Vamos fazer a limpeza aqui da região primeiro. Vou passar um pouco de fluxo. Beleza. E agora, eu vou colocar o meu ferro de solda. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Vou pegar aqui o meu ferro de solda. Vou pegar aqui o meu ferro de solda. A gente já vai vir aqui. E vamos usando aqui a malha de soldadora. Tá? Já ir desobstruindo aqui. Os furos. Eu também tenho, pessoal. Aquele sugador. Tá? Também uso ele. Esse aqui. Ok? Mas aqui, primeiro, eu vou fazer com a malha. Tá? Se de tudo não der certo, a gente usa o sugador. Aparentemente, tá indo bem. Vou dar uma limpada no local, porque já não estou nem entendendo mais o que é o que. Vou limpar com papel higiênico, tá? Tá aí. Tá aí de um lado. Tá tudo desobstruído? Quase. Quase tudo. Vamos virar a placa? Ó. Colocar a placa aqui. Assim. Ok? Vou limpar de cá também. Vamos poder ver melhor como é que está esse lado de cá. O outro DC Jack, na verdade, tentaram fazer uma adaptação. Eu também até chego a fazer adaptações, viu, pessoal? Não critico quem faça, não. Mas aquela só de você fazer o pinguinho ali, não funciona. Ali, no caso, ele poderia ter passado, era um fio, tá? Encostado, feito uma solda de um fio aqui e soldado ele lá no ponto positivo. Ok? Aqui, aparentemente... Aparentemente, está bom. Vamos tentar colocar o... O conector, para ver se ele vai dar encaixe. Ou não. Olha aí. Parece que tem um aqui que não está muito legal, mas pode ser só questão de encaixe. Não, aí está beleza, pessoal. Todos deram encaixe, tá? Todos deram encaixe. Agora aqui é fácil. E agora basta a gente vir... Passar um pouquinho de fluxo para a solda ficar bem... Bem boa mesmo. Tá? E aqui agora... Pega o estanho... E vem aqui... E faz a solda. Não tem segredo, né? Aparentemente... Está soldado. Eu não estou gostando da cor dessa solda. Ela está ficando branca. Estou achando estranho. Será que faltou fluxo? Para ela ficar mais bonitinha? Bom, vamos lá. O importante é funcionar. Aqui, pessoal, a gente está resolvendo apenas o problema. Eu acho que não resolvemos todos os problemas, né? A gente está resolvendo somente o problema do conector. Já passei o orçamento para o Michel. O Michel aceitou. Fiz um preço bem camarada para ele aqui, para o reparo dessa placa. Porque ele já fez aquele outro serviço comigo. Ok? Deixa eu ver de cá se ficou bom. Bom, aparentemente está tudo certo. Vamos fazer a limpeza aqui do local. Prontinho, pessoal. Já está conectada a fonte. Vou zerar. Porque eu não sei se, por um acaso, depois que eu troquei o DC Jack, essas placas são feitas com camadas, tá? Se, por um acaso, alguma camada negativa ali, durante a troca, tiver dado contato com a positiva, e eu ligar, ele vai sair fogo, tá? Mas aqui eu já liguei a fonte. A fonte está chegando nos 19 volts. Perfeito. Está normal. Ok? Vou pressionar o botão só para o desencargo de consciência. E a placa ligou. Ah, não. Tem que mostrar isso. Pessoal, olha isso. Desculpa a bagunça, mas a placa ligou, pessoal. Somente com a troca do DC Jack a placa ligou. Olha isso. Está aí 19 volts. Vou pressionar aqui o botão. Não sei qual deles que é. Ah, é essa aqui. Olha aí. Olha o consumo. Pode um negócio desse? Pode um negócio desse, pessoal? É possível que o problema fosse só o DC Jack? Meu Deus. Vamos ver se essa placa vai dar vídeo? Você sabe o que aconteceu, pessoal? Aqui, rapidinho. A perna do meu suporte quebrou. Então agora eu vou ter que ver como é que eu vou fazer para deixar essa câmera parada aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui de uma forma. Eu quero. Não, não vai dar. Bom, vou dar o pause aqui e já já eu volto para ver como é que eu vou fazer com isso. Bom, pessoal. Está aí. Fiz uma pré-montagem com dois parafusos só para segurar a tela aqui, para a gente poder conectar a tela. Vou pegar aqui agora o cabo da fonte. Está lá. E agora eu vou ligar a minha fonte. Vamos pressionar o botão para ver se ele vai ligar. Ligou. E agora vamos ver se vai dar imagem na tela. Pode um negócio desse? Por isso que eu falo, a gente sempre aprende algo novo. A gente sempre aprende algo novo. Olha aí. Ok? Então a gente sempre aprende algo novo, pessoal. Então o defeito realmente era o DC Jack. O mais estranho é que em alguns determinados momentos, a gente tinha os 3 e os 5 volts, eu pressionava o botão e não ligava. Então isso aí ainda ficou na minha cabeça aqui. Eu não sei o motivo disso estar acontecendo. Não sei mesmo. Só que eu descobri uma outra coisa, pessoal. Enquanto eu estava fazendo a montagem aqui, eu fiz um teste. Lembra daquele teste que eu falei no início do vídeo? Eu tenho até um vídeo no canal a respeito disso, de como verificar. Deixa eu só colocar aqui. Como verificar o DC Jack, se ele está bom ou ruim. Ou se não está em aberto. Vou colocar a câmera aqui para vocês verem. Então aqui agora deveria funcionar da seguinte forma. Quando eu fizer... Não, aqui ficou na posição legal para mim. Espera aí. Assim ficou bom. Então aqui agora deveria funcionar da seguinte forma. Quando eu encostar aqui a ponta vermelha no negativo e a ponta preta no GND aqui, ele tem que bipar. Ele bipou. E eu falei que quando eu colocasse a ponta vermelha no GND e colocasse a ponta preta no positivo, ele tinha que me dar um valor. E ele não está me dando um valor, pessoal. E essa aqui é a primeira vez que eu vejo um notebook que está ligando e funcionando. O DC Jack OK. Que o... 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 O 19 volts não está em aberto. Tá? É a primeira vez que eu vejo. Tá? Isso acontecer. Tá? Então, volta a falar. Não é uma regra. Tá? Não coloque isso como uma regra. Vamos colocar isso como possibilidades. Tá? Se você fizer isso em qualquer outra placa, provavelmente vai dar certo o que eu falei. Tá? Mas essa aqui não deu. Né? Essa aqui não deu. De toda forma, fica a dica aí. Tá? Fica a dica do reparo. Tá? De repente você tem 3, tem 5 volts. Dá uma mexida. Tá? Aqui, ó. No DC Jack. Vê se realmente você tem isso o tempo todo. Tá? É... Que, de repente, o defeito nem é tão, tão assim, tão complicado como a gente imaginou. Esse aqui eu imaginei que seria um grande problema. Tá? Mas acabou que no final deu certo. Quem vai ficar muito feliz é o Michel. Né? Que além de ter tido o seu notebook reparado, o valor que eu havia passado pra ele vai cair pra 3 vezes menos. Tá? Do que o valor que eu tinha cobrado pra ele. Então, ele vai ficar bastante satisfeito. O notebook também tá funcionando. HD externo dele também tá funcionando 100%. E ficou aí pra vocês no canal a dica. Ok? As dicas, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe o like aí. E ainda não se esqueça aí de você se inscrever no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.